Fala galera, firmeza, o Chapakos aqui trazer mais vídeo bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real Toma, deixa o seu like pra fortalecer, tá ligado? Compartilha se os amigos, demorou mano? Galera, aquela meta marota de 5 mil likes aqui no vídeo, fechou? E também a meta de 10 mil inscritos no canal do Rasmens, beleza mano? Link aqui na descrição, você vai encontrar o link aí facilmente, já vai lá e fortalece se inscrevendo, fechou mano? Galera, é o seguinte, tô com a 10 mil chave aqui do bagulho, certo mano? Tô descendo ali na casa do Vestibungo, mano, que eu vou pegar aquela Ferrari, sabe aquela Ferrari que fica lá na oficina de carro? Que eu deixo ali de amostra assim, pra quando o cara passar ver que tem a Ferrari pra chamar atenção? Então, eu vou pegar ela que eu vou utilizar ela pra viajar agora Aí você fala assim, poxa Pax, mas a Ferrari tem limite de KM né mano? Que é a empresa lá que você fechou o negócio com eles, colocaram o limite de KM e tal Então, mano, eu vou viajar pra um lugar bem longe, tá ligado? Só que eu vou ver se eu coloco, quando eu voltar, vou ver se eu utilizo um programinha pra voltar a quilometragem né mano? Pra eles não saberem que eu passei do limite, saca? Porque eu preciso de um carro potente né mano? Infelizmente meu Civicão, aquele Vestibungo me fechou na pista mano, no rachinho que nós tivemos lá com o Toyota Ele me fechou e acabou me jogando pra dentro da água, tá ligado? E isso acabou fazendo com que o meu carro parasse de funcionar né? Desse PT E aí eu vou ter que ver se eu arrumo ele ou se eu troco de carro né mano? Ainda não sei o que eu vou fazer, saca? Então, infelizmente eu tô sem Civicão mano Se você não viu essa cena aí, vai lá no canal do Vestibungo que você vai ver mano O bagulho foi louco mano, velho é uma vacilão, fechou eu pra não perder, saca? E aí eu vou pegar essa Ferrari então mano, pra não poder viajar né? Eu vou ter que pegar a Ferrari, vou passar ali no imposto pro cara trocar o óleo né? Fazer aquela revisãozinha básica Vou buscar minha mina E não, vai descer lá pra Argentina pra poder comprar árvore de Natal Você acredita que minha mina tá fazendo eu ir pra Argentina comprar árvore de Natal mano? Tá de sacanagem né? Ao invés de comprar aqui, não quer ir lá pra Argentina comprar esses bagulhos Nossa velho, dá uma raiva disso cara? O povo que tem dinheiro é foda viu mano? Deixa eu ver onde eu vou entrar Ah, vou continuar reto ali, eu faço aqui, eu vou lá na frente né mano? Olha o curvão, eu casei mil chaves mano, olha aqui ó Céu louco fiote Deixa eu virar pra cá O Vestibungo já mora por esse lado aqui ó Cadê a casa dele? Acho que é na rua do lado de lá ainda hein? Peraí Aí meu irmão, cadê a casa dele ali ó Olha esse Oxi, achei que ele ainda tá aí ó Oh véi Ah rapaz, Espírito não mora aqui não Ah, mas agora você tem uma pancada, fica vendo Ah, não, não, não vai tirar meu óculos Não, não, pelo amor de Deus Não, não, não é bom trabalho botar esse óculos aqui Vou bater não rapaz O que que é? Ô Oi Deixa o Ferrari pronto aí né? Vou partir lá pra Argentina mano Ah rapaz, olha que minha mochila nova aqui ó Deixa eu ver Ué, é da Argentina? É, a Paula me chamou pra ir lá Putz, mas Você vai mesmo? Vai querer ir? É, eu vou com o meu carro né Ah, não Então vamos com um carro só Em vez de ir com a Ferrari Vamos com a Mercedes então Pô, é quatro lugares, tá ligado? Não, 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 não Você vai com a Ferrari Eu vou com o meu carro Putz, eu queria gastar Ó mano, você sabe que a distância é longa véi É muito longe o bagulho véi Você quer ir com dois carros Pra gastar combustível meu irmão E outra A Mercedes vai dar pau no meio do caminho véi É zoeira, vai Deixa eu guardar a Z1000 lá dentro Pode ir, abre esse portão aí pra mim Peraí que tem que ter um macetinho né? Tem que ter um macete brabo né mano? Abriu aí? Aí meu irmão Deixa eu subir aqui minha motinha aqui Peraí Peraí, peraí Vamos lá portãozão Aí parça Vou pôr aqui na sombra galera Aqui ó Que é pra Dar B ó né? Aí, opa Deu uma subidinha ali quase hein mano Quase eu dou uma inclinada Fui soltar a embreagem com tudo Você viu não é o tranco que a criança dá né mano? Tem que tomar cuidado com isso Vamos pegar a Ferrari então parça Vamos passar ali no posto Ô véi Tá destravada Tá destravada a Mercedes A Mercedes destrava aqui mano Mercedes tá né rapaz Tá destravada? Mercedes ou a Ferrari? Mercedes não A Ferrari É que eu tô confundindo mano Vem aqui Trava ela aqui pra mim mano Aí ó É galera Vamos lá então fazer essa revisãozinha na Ferrari Cara O Vashibung acabou esquecendo uma coisa ali na casa dele E foi ali buscar tá ligado? Ele falou que me encontra lá no posto mano Deixa eu passar aqui rapidão Sei lá Eu tenho que trocar o wallet dessa Ferrari Imagina você dar um pau nesse motor Deus me lhe véi O maior prejuízo pra mim véi Aí ó Primeira vez que eu vou viajar com um carro fortão mesmo né véi Uma Ferrari bruta Você é louco tio Deixa eu ir num posto ali Eu confio só em um posto cara Peraí 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 Ah Acho que não vai raspar não Ferrari acho que não raspa não véi Deixa eu ver É não raspa não Ela é baixa mas ela é tudo erguido por baixo Então não tem como ela raspar mano Vamos esperar esses caras acelerarem aqui meu irmão Vamos tiozão Ih mulher véi Vamos fi É tudo parado aí ó Ai meu Deus do céu Olha Essa banheira aí ó Olha agora ela acelera né Agora acelera né sua louca Dá licença vai Olha Ai 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 Lombada Nossa a Ferrari nem sente a lombada mano Você é louco Suspensão boa hein véi Não é suspensão de Mercedes tá ligado Olha a mulher acelerando lá Achando que consegue correr mais que Ferrari Tá de sacanagem meu irmão Vamos virar pra cá Que o posto fica aqui pra cima cara Deixa eu só lembrar pra que lado que é Acho que é ali em cima Deixa eu ver Não é mais pra cima É mais pra cima É lá na rua da frente E virando na direita Aí ó É aqui ó Aí Opa Aí vamos acelerar aqui ó Você é louco meu irmão Olha chegando no posto aqui hein Cadê o Funcionário aqui hein Deixa eu parar aqui Aí meu irmão Aí completar mano Ô parceiro pode completar aí na Na Gasolina pode Tá ligado E tem como você dar uma revisãozinha aqui no óleo pra mim No fluido de No radiador Fluido de freio Do certinho mano Tem sim mano É Vou viajar pra Argentina Tá ligado Eu preciso dar uma revisão nesse motor Cara Veja pra Argentina de carro É vou de carro parceiro Tá maluco Tá sabendo que lá tá nevando né Eu fiquei sabendo isso daí mano Deus me livre É que o bom dessa Ferrari aqui Que ela tem um sistema 4x4 tá ligado E também os câmbios reduzidos né mano Pra não ficar Tracionando muito né Daquele sistema de tração O bagulho é louco Cara parece até um mecânico Eu? Eu sou mecânico sim parceiro Ah tá mecânico? Sou Sabe aquela oficina de carro que tem ali na avenida principal Ali do centro A Chapax É tua É minha É não mano É eu tô te falando filho Caralho aí sim Certo hein mano Tudo certo então mano Não preciso nem trocar o óleo Tá de boa Nem preciso Tá de boa Demorou então Valeu hein cara O tanque já encheu aí né Já encheu já Quando que ficou aí fazendo favor E então Ok então tô aqui ó Valeu cara Obrigado hein Valeu valeu Tamo junto Agora é só esperar o Vestibungo chegar né galera Pra nós partir mano Aí tá partindo aqui Aí meu irmão Eu acho que na verdade mano Eu vou dar um salvo no véi aqui Vou falar pra ele que eu vou buscar a Paula Que a Paula dela tá me esperando até agora lá mano Pera aí Deixa eu pegar o celular aqui mano Cadê o celular? Aqui ó Cadê o Vestibungo? Aí tá chamando hein Alô? Ô véi Fala o viado Tá atrasado hein Fica Deu seu Zé Ruela Ah pá Tô dando uma cagadinha aqui né Véio que a NG Tá sentindo o cheirinho hein Sai fora Faz o seguinte Você sabe onde fica o salão de beleza da minha mulher Não sabe? Ih rapaz Ela tem salão hein Tem Tem um salãozinho ali É Passa o endereço pelo zap Vou te mandar pelo zap então o salão dela Aí você vai lá viu mano Demorou Bom eu acho que o salão não é dela né Pra eu perguntar Porque ela não sai de lá né Então eu já chamo que o bagulho é dela Eu vou lá buscar ela E você me encontrará Pode ser? Beleza Beleza então Falou hein mano É nóis Valeu É galera Vamos lá então Vamos buscar a Paula Senão ela vai acabar me xingando Vocês viram aquela vez lá que eu me atrasei né O tanto que ela me xingou cara Imagina agora que eu tô um pouco mais atrasado ainda Se Deus me livre Deixa eu lá buscar ela rapidão então Vamos dar uma frita daqui com a Ferrari Olha como bichinha anda Eita Freia Nossa senhora velho A Ferrari é muito boa pra fazer essa curva tio Quem sabe um dia a gente não compra uma dessas E não fica pra nós mesmo né Vai filho Tô fazendo a curva também O Zé Ruela Se o mafo tá verde pra mim Olha isso velho Vou guardar o celular aqui Senão eu vou acabar perdendo o celularzão velho Aí galera Tô chegando aqui no salão dela hein mano Olha eu vim chutado velho Que Deus me livre mano Deixa eu já fiz a curva errada Era ali ó Deixa eu dar pra poder corrigir aqui ó Aí Oxi o velho chegou pro meio que eu velho Ai esse vagabundo já tava mais perto que eu Esse malandro Pera aí Encostar aqui Deixa eu guardar o celular aqui velho Ai eu parei Nossa parei Ai que parei Encostadinho velho Se ele ver isso vai chapar comigo mano Encostei bonito na Mercedes mano Mercedes de plástico aí malandro Olha o olho da Ferrari pra essa Mercedes ó Tá tipo vai lá ó Plásticozinho Sai da minha frente É radicó mesmo É radicó Sim meus amigos Este é meu amigo Vem rutimbum É radicó mesmo Opa Opa O que você tá falando aí ó Este é minóvio Amigo do Instagram Este é minóvio O Eberson Zóio Nossa Ah viado Então você não tava lá no banheiro né Você tava aqui pintando cabelo né O Zé Roela É eu já tava aqui Vacilão Viu Nossa ele tá com o mosquito Bate nele aí Tira esse mosquito Não 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 Meu óculos Opa Não é tu é ele Ai 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 Matou o mosquito Matei E aí você tá pronto Vambora pra Argentina Vamos comprar aquelas árvores de natal Que você pediu lá Ai Vamos É mas a gente te perguntar Pra que você quer comprar Árvores de natal na Argentina Vamos comprar aqui no Brasil A gente não gasta combustível Não fica cansado na viagem Claro que nome amor Ó tô até gestando o meu espanhol Claro que não Ah pai do céu Porque no duty free é mais barato E é mais bonito É mais barato Mas e o preço do combustível O preço do pneu Eu pago Ó véi Rica é outra coisa né mano É Que amor de Deus Eu vou falar com o pai dela Vambora véi Vambora Vambora Ele falido Aí galera As duas naves prontas pra viajar Ô véi Você fez a revisão no Alley da criança fi Rapaz O meu carro é bom né Vai precisar ficar fazendo revisão não Vambora Ah não Pô Parou grudado no meu carro aí meu irmão Parei coladinho fio ó Encostado Vambora mano Entra na Ferrari aí Vai na frente véi Pega a rodovia aí ó Primeira ali da frente Direita? É esquerda Não vai cair naquela rodovia lá Sabe da praia Ah Esquerda? É Vambora Vambora Vamos pelo litoral Agora a gente vai com o carrinho mais confortável hein amor Ai graças a Deus Meu cívico que é bem confortável O véi fez o favor de me jogar na água E acabou dando pt no motor É Não Fiquei imaginando se você ia querer de Chevette Ou de Monza Desculpa Não Monza Eu tenho até as morais de ir Só que ele vai beber muito né Bem mais que a Ferrari E outra É carro rebaixado Imagina viajar mais de mil quilômetros Com o carro pegando no chão É E também não é tão confortável assim né Não é tão confortável Ia machucar a coluna Machucar a bundinha Nossa Olha a demora A gente já viajou aqui uns 500 quilômetros Nossa senhora Você vai dormir não hein Você pode ficar acordado Senão eu vou ficar sozinha aqui nessa bagaça Meu Ué não Você não vai ficar sozinha Você vai estar com Deus Não Sim mas pô Olha o véio dando luz alta Se zerou ela Mandar ele socar Soca no Eita caraca Filha da mãe Tá querendo postar racha No meio da rodovia Olha um vacilão hein Segura hein Vou pisar aqui ó Ai meu Deus Não vai véi Vamos ver se você aguenta A Ferrarizona monstra Fih Olha só aí Vai vendo Já tá de manhãzinho Cheio de neve Ó se eu te perguntasse Você trouxe blusa de frio Eu tô de casaco Deixa eu ver É mas essa saia aí Vai ajudar muito né Ah mas Eu quero que você se foda véi Ah viado Tá tirando Eu que esqueci minha blusa Eu só tô de calça jeans Rapaz tá acredita que eu cheguei na Argentina Não precisei nem abastecer Ah eu precisei viu véi Hoje é dia da mentira né Eu acho Não não Meu carro é Mercedes né Eu vou te falar porque o velho não precisou abastecer Porque o carro dele não anda tá ligado Então não consome É verdade Ah o meu carro não anda E eu tô aqui junto contigo né O viado Uai mas na velocidade Se a gente acelerar aqui Te garanto que eu deixo você pra trás Se acelerar comer neve Quem foi que deu PT no carro Foi eu Você que me fechou e jogou pra dentro da água Vacilão Não vale hein Tá de sacanagem meu irmão Galera viu lá Cuidado que aqui é neve Senão pode escorregar Pode bater e morrer Aqui é profissa Se eu não me engano É perto de uma igreja que os caras vêm de neve Foi lá onde eu vi lá Nossa vende neve Tu vai comprar neve Vende neve não Vende É vende neve também Eu vou jogar Vem de árvore né Mas a neve vai vir junto A gente coloca dentro de um isoporzinho sabe E traz ele Ah tu tá de sacanagem Ah velho A condicionada aqui da Ferrari é boa viu Só pra avisar Ah condicionada É Ah tá bom Tem que botar um aquecedor aqui Não aí vai derreter a neve pô Se a gente for pegar neve mesmo Mas tá frio Ó deixa eu lembrar Eu acho que Deixa eu ver se é aqui Não não é aqui não Acho que é mais pra frente Rapaz como é que tu vai lembrar De um lugar que tu nunca veio Uai fi No GPS E eu vi as fotos né O Zé Ruela Ah tu usou o Google né viado Uai Isso que eu faço o que Eu fico perdido Deixa eu ver se é aqui Google Maps Aí é aqui Falando nisso rapaz Aquela menina lá Mandou um beijo pra tua Que menina Hum Ladrão Que não Ladrão não conheço não Aí ó Chegamos velho É aqui ó Que os caras vêm de árvore de natal Ó Para aqui o carro Olha Rapaz Tá meio frio aqui tio Tá amanhecendo também Ó se eu tô de salto Era pra eu ter Tá com uma botinha Dá pra não cair aí viu É Ô Paulo Essa tinta que tu passou Tá saindo Que tinta O meu cabelo É lógico Não era permanente não Não era permanente não 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 passei tinta permanente Vai que ele quer tirar Mas geralmente na primeira lavada sai Não sai Não tudo Mas sai tipo um Aquele excesso que fica saca É Vamos ali Vamos conversar com os caras ali ó Cadê eles Alguém aqui sabe falar Italiano Ah minha mina sabe falar em espanhol Na Argentina eles falam em espanhol Ah então deixa que eu me comunico Deixa eu me comunico Olha aqui ó As árvores de natal Nossa o tamanho dessa árvore de natal gigante véi O que o que? Não para com isso é muito grande Não não é nada Oh lucro Mas não é determinado Um visitante Buenos dias Buenos dias senhora Então não gostaste de chupar minha miola? Só daí velho Não gostaste? Buenos dias senhores Boa noite, senhoras e senhores. Ô, amor, vamos levar só umas pequenininhas, tá ligado? Não, eu quero três pequenas e uma grande. Nossa, pra que você vai levar aquele negócio gigante, o tamanho daquele bagulho, vai pôr na onda? Amor, cabe no quintal. Onde? Onde fica o cabaré? Rapaz, então conversa aí com o cara aí, vê quanto custa, artinho, sei que vai pagar mesmo, né? Traz aí, igreja. Chega aí, velho, chega aí. Eu quero chupar uma peleleca. Chega aí, velho. Chega aí, meu irmão. Deixa a minha menina conversando ali com os caras, ver se ela vai negociar. Ô, mano, olha o tamanho da árvore que ela quer levar lá pro Brasil, velho. Ih, sangue de Jesus, tem poder aí, rapaz, tem cemitério ali. Cadê? Tá maluco, vou lá, não, eita. Opa, vem cá, vem, vem cá, vamos ver, velho. Não, não, não. Vai que o cara quer me puxar, eu já tô com o pé na cova já. Ela tá com os dois, na verdade. Ela tá no bico do corpo, meu irmão. Rapaz, tem que tomar cuidado. Ô, mas é aqui, mano. Tá vendo essa porra aqui, velho. Mano, você acredita que ela vai colocar isso aqui lá em casa, mano. Isso eu quero saber, velho. Acho que isso aí cabe no banheiro. Ah, você tá achando que uma banheira é gigante, né, filho? Meu não, né? Banheiro der, porque eu moro de favor. Eu tenho que comprar na casa. Você não bota na garagem? É, eu vou ficar sem garagem, né? Bonito ser, né? Sua ideia é maravilhosa. Olá, meu amor. Onde está, meu amor? Aqui, ela tá me chamando. Tô chegando, peraí. Hablas comigo, hablas comigo. Eu hablo muito bem espanhol. E aí, amor, negociou ali certinho? Já. É só as três pequenininhas, né? Não, são as três pequenas e uma grande. Nossa, olha... Tem crianças, estás louco? Você vai levar uma grande mesmo, né? Vim até aqui pra não comprar a árvore que eu quero. Ih, você pediu pra eles entregar amanhã mesmo, então? Pedi, vai ser um frete caro, mas eu pago. Não é porque... Fala, pergunta pra eles onde eu encontro uma peituda. Não, não pergunta não. O velho tá ficando gaga, amor. Vambora, então. Você já pagou de certinho, né? Tá. Vambora, vamos partir pro Brasil, então. Rapaz, eu quero fazer uma espanhola na Argentina mesmo. Valeu, para poder comprar... Nossa, espanhola na Espanha, né, parada? Um abraço, amigo, um abraço lá na tua bonita. Rapaz. Ô, velho, vou te falar que a Mercedes Azul ficou bonita aqui, hein, mano? Ficou diferenciada, né? Ficou. Mas ainda continua plástica e feia. Vambora, meu irmão. Eu quero no Duty Free pra poder comprar umas coisas. Olha o que eu aprendi. Olha o que eu aprendi. Olha pra mim. Que foi, ô, Zé Roela? Nossa, esse velho é louco, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então, nesse lugar que você quer ir pra comprar esses negócios aí. E depois vamos partir pro Brasil, demorou? Vambora. Comprar bebida e doce. Paraguai, vamos em Paraguai. Paraguai o quê, meu irmão? É, aqui do lado, a gente pode ir, hein? Não, não dá ideia pra esse velho não, velho. Pelo amor de Deus. Ontem ele tava mó gaga, tá ligado? Não tava falando nada com nada. Pergunta pro bunda. Meu Deus, onde eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Ontem mesmo eu te falei pra você ligar pro... Onde é a passagem aqui na cidade? Ah, é verdade, é verdade. Ih, eu liguei, hein? Eles falaram que na quinta-feira vão lá. É, porque... Ó, o velho vai acelerando. Ó, que da hora. Ó, vai deslizando aí que tu vai bater... Ah, rapaz, rodei na neve aqui. Rapaz, olha o tanto de árvore de Natal. Acho que aqui vai ter uma festinha boa, hein? No final de ano, hein? Vai. Fazer a curva aqui, ó. A gente podia ir pra bariloche, hein, amor? O que você acha? Nossa, eu passei em cima de alguma coisa. Bariquém? Bariloche. Bariloche. Esquiar. Rapaz, vambora aí. Vamos partir. Vambora, velho. Acelera aí. Vem com essa Mercedes de plástico aí, meu irmão. Você quer brincar na neve? Chama que é nóis. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Tá ligado, compartilha com seus amigos, mano. Quem participou desse vídeo aqui foi o Alipuricic, a Irritado, o General e o Rasmendes. Dá um salve aí. Ô, calma. Salve. Salve. É isso aí, canal deles tá aí na descrição. E dando pau no velho, ó. O velho não consegue pegar a Ferrari, não, parça. É isso aí. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.